Isso, gente, não acontece só com mulher, não. Homem também passa por isso, né? Homem também passa por isso, mas a gente tem que entender, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar, a gente tem que tirar um dia pra gente, sabe? Cuidar da pele, comprar roupa, fazer aquilo que a gente sabe que faz bem pra gente, sabe? Que dá prazer, entendeu? Se olhar, se amar, olhar no espelho e falar, porra, você é foda. Quando eu falo, gente, você é foda, não tô falando que você é melhor que os outros, não, mas você é foda pra você mesmo, sabe? Você é foda pra você mesmo, entendeu? E assim, dessa forma, o universo vai agir pra botar a pessoa certa na tua vida, pra botar a pessoa que realmente te ame da forma como você merece ser amada ou amado. Não tenha pressa, gente, porque a pressa é inimiga da perfeição, né? Quando a gente tem pressa, a gente escolhe errado, entendeu? E é isso. E o que que acontece hoje? A mulher pegou, coisou, o homem tá aí feliz da vida, vai continuar vivendo, e o que que adiantou? Ela ter esse tipo de atitude. Daqui a pouco todo mundo esquece, principalmente ele. Não família, lógico, quem a amava, mas assim, principalmente ele. Hoje ele tá dando graças a Deus, puta que pariu, um tormento a menos na minha cabeça, vai continuar vivendo. Entende? Os erros que a gente comete servem pra gente acertar lá na frente. E a gente tem que aceitar que nós somos seres humanos passíveis de erros. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Certo? E é isso, gente. O amor próprio, acima de tudo e de qualquer coisa. É isso.